E aí, filho? Parou aí, por quê? Mano, eu tô arrumando um negócio aqui, velho. Caraca. Fala aí. Seguinte, tava... Ontem, né? Ah. Não, ontem de ontem, no caso. Eu fui lá onde é a mobiliária treinando. Uhum. E conversei lá pro Geraldo, lá treinando que vendeu a mansão lá pra nós, vendeu a minha casa lá que eu morri aqui. Ah, o Geraldo. Tô ligado, tô ligado. E meio que... Nossa, acho que vai chover, mano, ó. Tá meio... O tempo tá meio feio, né? Tá meio feio, ó, mano. Uhum. Eu conversei com ele, treinando. O Pablo não vai ver uma casa nova lá e ele falou que hoje ele estaria de boa, tá ligado? Que aí ele vai comer? Aham. Pô, eu vou, mano. Demorou. Não tô precisando de uma casa nova já, mano. A casa de mamãe já não tá do mais não, né, velho? Tá, mano. Namorar, todo mundo morar junto, né, mano? É. Pra uma... uma casinha aí, uma mansão aí. Monta uma equipe aí, treinando. Ixi. Olha quem tá aí, ó. Vou passar até direto, mano. Cadê eu? Tomou tudo aí. Tomou um coro antes, tomou um coro. Ô, mano, deixa eu perguntar um negócio aqui, rapidão. Hum? Você viu que Mustang lá no meu GTO, velho? Coisa linda, mano. Que dali? É, mano, olha lá. Caraca. Coisa mais linda, né, velho? Uhum. Claro, né? Olha, eu devo correr pra caramba. Conheço o dono? Conheço. Sério? Uhum. Ah, mano, pô, eu quero contar... Não é daqui a esse maluco azul, não, né, velho? O dono. Ô, então é o dono do que carro? Lógico, montei... Quando você pegou esse carro? Doidão. Eu sumo por dois dias, você já monta um carro novo, ganha uma corrida, não faz isso o quê? Esse carro aí, carro de vovô, doido. Mentira. Devovô, mano, tava todo quebrado lá, lembra? Lembro, lembro, pô. Que a gente ficava brincando nele. Uhum, eu achei ele, pô. Aí reformei junto com o Benes. Ah, o Benes tá de volta, mano. Ah, tá de volta? Mentira. Tá de volta, mano. Aí eu peguei ele, tá ligado? Corri contra o doidão ali, ó. Pra recuperar meu carro, tomou um couro, mano. Mentira. Um couro, velho. Todas as curvas que fez, bateu. Bração, braço demais, velho. Bração, bração demais, velho. Aí, você... Meu o quê? Foi falando o quê? Mano, meu carro lá, meu. É 34 lá, meu. Aí você pegou de volta? É o meu carro, viu? Caraca, isso, velho. Não é isso, velho. Tudo batido lá. Eu vou voltar ele no original, mano. Ele tava com a roda branca, tá ligado? Tudo mudou. Aí, ó, seu otário. Vai ter revancho, viu? Chora não, vagabundo. Próximo é isso aí, tá? Próximo é isso aí, doidão. Coitado. Valeu, seu otário. Valeu, viu? Ah, ô, Antônio. Ah. Não quer uma honrachinha, não, mano? Conta aquele pau velho, aquele sangue seu, não? Falou... Falou a barca aí, ó. Nem sai do lugar direito. Só faz barulho. Ah, coitado, minha inveja. Valeu, seu otário. Nem te conto, velho. O quê? Eu vou correr com o seu trouxa aí. Ué, ele desafiou? Eu sei. De novo? Vou ter que correr com o seu trouxa agora, né? Perdeu o meu tempo precioso. E ao invés de ganhar dinheiro, eu ganhei esse cara aí. Mas, ô, deixa eu ver esse cara aqui. Entra aí, entra aí, mano. Nossa, ficou totalmente diferente do que ele era, mano. Tô, mano. Olha. Mano, é levinho, tá, mano? Tá drift esse aí também, enfim. Olha aqui, olha aqui, tá ali. Ó, meteu a maldade. Aí. Eita. Eita. Rapaz. Rapaz. Tá vendo? Meteu, meteu a... Maldade, maldade. Você quer voar pra luz? Deixa eu ver, tem motor, tem motor? É, motor tem, né? Tá abri não, mano. Olha. Abriu? Ah. Só faltou um carburador. Super charge. Ah, eu tô. Tá enjoado, hein? Tá enjoado, mano. Tá enjoado. Feijoado. Aí que voltou, mano. Ah. Eita, porra. Deixa eu fechar aqui. Apa. Isso aqui é brabo, hein? Voltou, mano. Busquei ele lá, mano. Os caras... Os caras meias rodas, velho. Você acredita? Como assim? Porque... A outra rodada que tava lá... Tinha acabado o pneu, né? Os caras falaram... Vai poder voltar só se botar pneu novinho. Aí eu não tinha. Aí eu peguei esse aí lá com... O cara lá e coloquei. Ah, ficou dourinho até, mano, o pneu. É. Vou deixar. Vamos embora aí, mano. Bora, bora. Bora aí. Vamos lá pra casa lá, mano. Vamos já preparar as coisas, qualquer coisa, né, mano. Colocar tudo numa caixinha. Que vai que nós ainda... Não tem muita coisa mesmo. Vai que nós se muda, né? Eu também não, mano. Tenho que fazer compra também. Vai que nós se muda, né, velho. Gostei, só acho que eu não vou correr com esse carro aqui. Se fosse correr com esse carro aqui, eu ia dar um pau nele. Vai correr com o Mustang? Vou, mano. Eu confiro o Mustangão. Boa. Vai, vambora, mano. E aí, Ado. Caraca, esse Mustang que é gostosinho de dirigir, mano. Ele é, mano. Pior que ele é todo bonitão por dentro, né, velho? Ele é todo tecnológico. Pior que ele já é antigo. Que ano que é esse Mustang aqui? Viado. Carro... 2000 e... 2017. Você é louco? Não, mentira. Sei lá, alguma coisa assim. É um pouquinho antigo. Ele é um pouco mais antigo, né, não? Não sei, mano. Mano, é um... É, faz ele embaixo. Pode fazer aqui mesmo, vira aqui mesmo, viado. Manda um cavalo de pau aí. Deixa eu te falar, mano. Seguinte. Não tem um... Eu acho que eu não... Mano, não é que eu não tomo muito dinheiro, não, viado. Não, não é, velho. Não, não é isso, né? Nós dentro. Ixi, caraca, poste zona. Viado, eu acho que eu lembrei. Deixa eu ver. Mano. O carro aqui é 2013, viado. 13, né? 13. Porque ele nem parece, né? Não, mano. E aí, Geraldo. Ô, rapaz. Beleza? Tranquilo. Ô, Tony. Tranquilo. Deixa eu falar aí. Achou lá a casa, ó. Achei, rapaz. Achou? Bonito. Achei, achei. Vamos lá, então? Vamos, vamos sim. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vai te seguir, viu? Beleza. Acabou, doidão. Depois eu tenho que te mostrar uma opção que eu coloquei nos carros aqui, velho. Coloquei um bagulho. Coloquei um bagulho aí. Tem piloto automático, velho. Tem? Tem. Sério não? Sério mesmo. Depois eu vou te mostrar, velho. Não, que nós estivéssemos chegando perto da casa lá. Aí você deixa eu dirigir, eu vou te mostrar. Fechou? É só botar no GPS dele e ele vai, mano. Ah, é? Aham. Coloca aí, então. Coloca aí, então. Ó, pera aí. Você tem que tirar a mão do volante. Ah, não, mas aí é foda, né? Porque nós está seguindo o cara, né? É. É, mas é mesmo, né? É verdade. Depois eu te mostro aí, mano. Beleza. Mas aí, mano. Ah. Você tá doido andando com a corra aí? Você viu? Só porque tem uma Porsche aí, tá? Tá. Foi uma Porsche que você não falou aí, filho. Voltava lá pra correr. É. E você foi que nem voltou a mão do corrido, velho. Eu sabia que você ia voltar, velho. Não tem que fazer dinheiro, né? Não tem nada de dinheiro, né? Não, mano. Não volto mais pra isso, não. Não volto. Vamos embora. Vamos embora. Se inscreva no canal 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 E aí Oh, já achei dois quartos já Entrei? Três, quatro Oh, pior que esse quarto aqui é da hora, mano Oh, Augusta Oh, oh, Antônio Ah, não Foi mal Cê sai сразу Tá maluco? Cו�e redo? Pronto, não é... Cadê... Cadê o outro rapaz? Não, 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 não Não conclama muito esse cara não, deixa aqui, esquece ele Sat'sاص, isso ali... É isso mesmo, são todos os quartos aqui Ai, mano Acho que eu vou ficar com esse aqui, velho Esse último aqui? É, tem um bichinho legal pra cá, ó Não, da hora, mano Ei, quanto que tá essa... Vamo ali pra fora ali, ô... Vamo começar ali na hora da piscina ali Vamo começar ali na hora da piscina ali Ai, caralho, que novo, velho Que merda, que doido Tá encariscado Cuidado... Tem que acostumar, mano Ô, 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 ô E vem aqui, vamo, 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 vamo aqui na piscina aqui Vamo olhar a paisagem Rapaz, só não, rapaz, só não fica perto da piscina ainda, não, velho Não, beleza Que... Tá, claro Vamo lá, vamo lá conversar, ô, Geraldo Quanto tá custando essa casa, Geraldo? Rapaz, deixa eu só confirmar aqui Essa casa aqui, rapaz Por causa da vista Ela tá avaliada em 10 milhões E aí, rapaz E aí, rapaz A pessoa caiu É o quê? 10 milhões, rapaz 10 milhões essa casa? Aham Puta merda Rapaz, olha a via, olha a via, rapaz Rapaz, rapaz Rapaz, mas não consegue É, mano É o seguinte É o seguinte Eu gostei muito da casa Entendeu? Só que é o seguinte Você tem 2 milhões, você falou na conta, né? Aham Eu tenho 3 milhões na conta Nós dos dois, juntando aqui, tem 5 milhões, certo? Eu vou aumentar Certo É, vou falar pra você que eu tô recomeçando minha vida agora, né? A partir de agora eu vou recomeçar minha vida, né? Uma casa nova e tal Vou fazer uma proposta Vou fazer uma proposta pra você, Geraldo Você pode confiar em mim, né? Você sabe que eu sou seu cliente aí, né? Eu sei, eu sei, eu conheço Geraldo Tem como eu parcelar essa casa? Eu dou 5 milhões agora E no próximo mês Mais ou menos no próximo mês Não é que consegue juntar mais 5 milhões aí, né? Claro, rapaz Eu ia comentar isso contigo agora Eu consigo fazer mais 5 milhões aí, entendeu? Ou até antes, né? Até antes, né? Eu acho que não consegue, né, Antônio? Dependendo nem É, não sei, não sei Nosso trabalho aí Ô, Antônio, tá meio triste aí, rapaz? Ah, mano, fiquei até meio triste agora o preço Muito caro Ah Enfim A outra lá que não pagou foi quanto? Foi 5, né? Por aí? Foi 5, 5,5 Pior que ela é menor ainda Maior, quer dizer Acho que era maior Não, não, aquela lá é menor É Essa daqui é bem maior É, essa daqui é bem maior É, essa daqui é bem maior, mano Tá doido aí? É, né? Pessoal Aquela lá de cima lá Ela é maior Por causa dos quartos Lá tinha bastante mais quartos Esse aqui tem menos É Então É o seguinte Me passa o pix aí? Rapaz, é o mesmo pix de cima Ah, é o mesmo pix, né? Não, é que eu troquei de número, pô Aí eu não tenho mais salvo aqui, não Ah, é É É 4002 Ah Uhum Meia mole Meia mole Tá ficando duro Ih, as ideias desse cara, mano É, você tá vendo isso aí? Mano, é Aí ó, mandei 3 milhões aí, ó Aqui ó Eu mandei do meu aqui também 5 mil Deixa eu ver Deixa eu ver hein? Beleza, então o caso então é nosso Positivo, rapaz Já vou Já vou Ligar pra minha secretária Já vou Mandar Vai ficar com a barulada, tranquilo Legal o dia inteiro Ah Valeu, viu? Valeu, Geraldo Tamo junto, hein, meu parceiro Já vou ligar pra ela aqui agora Valeu, Geraldo Valeu Valeu Caralho, doidão Aí, mansão, viu? É É, já viu? Mansão Já pode colocar a casa lá de 10 milhões na conta do online Quero falar alto Não vai pro cabaré hoje É Fala minha alto, né, mano? É Fala minha alto Mas aí, doidão, na moral Vou botar na minha bio agora Tô liso É Tô liso Literalmente Tô liso Hashtag tô liso É, hashtag tô nas notas lá no Insta Tô liso, rapaziada Ai É, mano Agora tô montado também, né? Uma coisa que nós não fiz na antiga mansão, nós vai fazer nessa, viu? Festa Festinha Festinha Você já sabe, né? Amanhã Amanhã é sábado Festinha da mansão nova Coisa boa, hein? Coisa boa Mas aí Vamos lá buscar essas coisas que tem lá, né? Os carros Vamos fazer o seguinte Já deixa o Mustang e vão de Uber Porque nós vamos buscar os carros, né? É, verdade, mano, é verdade Putz, mas pior que... É, não... É, o teu GTL tá lá O meu GTL e o... O Mustang O GTR e o... E o outro lá tá no Benes Não, o Mustang tá aqui, ué O meu Mustang, pô Ah É É Vamo lá, vamo pedir vozes lá, mano Vamo Vou subir pra escadinha aqui, tá ligado, né? Ah, não, então Caralho, mano Conquistar nova, hein? Gostei, mano É... Essa garagem podia abrir, que é a garagem ali, né, mano? Uhum Ah, mas tá bom, pô Isso aqui já... É... Você chama ou eu chamo? Chama aí, chama aí Eu tô liso Tô liso, mano Tô liso, mano Tô liso, mano Tô liso, mano Tinha três melhores que é a ti, mano Tô liso, mano Eu também Eu devo ter uns... Eu devo ter uns... Centavo aqui Eu tenho cartão Nubank aqui Ah, mas como que vou... Ah, eu faço corrida depois É, depois não é resolve Tô liso, mano E aí, doidão E aí Acho que o... Gordela já chegou aí, já, mano É, mano Ainda bem que eu não consegui... Gordela sempre salva nós, viu, mano É... A gente tava liso e... Pedindo pra ele, ele veio Então... Só pagou um salgado pra ele e ele vem, mano Não, eu... Pior que eu dei o... O Zamburg que tinha lá em casa Aquele Zamburg de... Micro-ondas, né? Ah, quase não é... Tão tão grande Olha aí, ó Acho que... Ih, acho que ele já guardou as nossas coisas também, viu, mano Rapaz Me chantagem Ó, rapaz Falei De boa Ah, já guardou as coisas também Ah, já guardei, rapaz Beleza, Gordela É nóis, viu, mano É o cara desse, viu Calma aí, deixa eu pegar... Eu acho que tem um dinheirinho aqui Eu vou pegar aqui pra você, calma aí Ó, tranquilo Aqui, ó 200 dólares aqui, ó Vai pegar aqui E aí, Gordela É a única coisa que eu tenho, mano Porque o pai tá liso, mano Tamo liso É, valeu O pai tá liso, mano Fazer com o rio É, tá Ô, peraí Ô, Antônio... Ô, Antônio tá liso com um carro desse? Ah, num carro, é É... Nós temos os carros aí, né? Tamo liso, né? É, mas o dinheiro que nós temos... Tá vendendo Tá sacanagem? Não, mas se quiser comprar a casa aí pra nós voltar a ser rico Rico não, né? Tem dinheiro? É... Ah, não quero, não Pode ficar, viu Valeu, Gordela Valeu É nóis Carai, mano, Gordela sempre salvando Ó, já vou falar um negócio Eu tomei banho no... No banheiro de alguém aí, viu Meu Deus, velho Tá bom Acho que foi do seu, hein Não, pior que eu acho que... Não, pior que eu acho que o banheiro aqui é de todo mundo, mano Não tem banho no quarto, mas não O seu tem banheiro? Tem não Tem não? Não Vixi... Mas tem um espaço lá do lado Hum... Oxe, deixa o bagulho ali aberto, hein? Deixei, mano, esfriar um pouquinho Ah, beleza Vem, mano Esse gordo é legal, mano Mano, sei que eu tava pensando aqui, tá ligado? Que foi, do... Foi mal Deu crise de riso Eu, hein? É Mano Mas é uma festinha aqui, né, velho? É, mano Droga Vai ficar doido, hein? Mano, é o seguinte, mano Tem que pedir por menos, mano Fazer corrida pra nós, velho Porque... É tão ferrado, mano Só tem o Caetão Nubank aqui Que o bagulho já é o limite Já estourou, já, mano Ah, ah, nem fala Mano Rapaz, ó Nubankzinho Tô liso Tô liso Ó Meu quarto é aquele de lá, hein? Que eu já te falei, lá do ponto lá O último lá? O da... Aham Lá do fundo Acompanha Ó o quarto do pai Ó Só não tem banheiro, mas ok, ó O cropped Não, é o mais justo, né? Cê deu mais, então cê tem que ficar com o maior, né, mano? Aí, ó Toma Óbvio Cê deu mais, tem que ficar com o maior Lá ele Vai fora, viu? Mas aí, mano Vou fazer o seguinte, ó Vou tomar um banho ali, mano Eu ia falar que tomar banho também, né, Marco? Não tem como, né? Vai lá você, primeiro Vou pedir coisa pra nós comer, mano Que eu acho que, né? Beleza Tem que fazer umas compras aí também Mano, não tem nada aí Ó, tem um escritório ali, viado, ó Pô, seu cartão da Inter, mano Tá liberado, cara Coisa logo Deixa eu ver aqui, pera aí Eu tenho... Tem cem conto ainda aqui, mano Tá alto Dá pra pedir duas pizzas Dá pra pedir duas pizzas aí, mano Pede aí Maru O cartão da minha carta ali embaixo Tá liso Tá liso E pra colocar, mano? E colocar gasolina nos carros clássicos? É meu, né, viado? Ô, viado Droga Mano, eu acho que eu desci cem conto lá embaixo da minha cama lá, mano Lá em casa... Lá na casa da mãe lá Ah, já sei, mano Pedi pra mãe emprestada aí, ó Acabou É mesmo, né? Pedi aqui Caralho, mano Deixa eu pedir a pizzaria... Vou pegar pra pizzaria, mano Deixa eu sair aqui fora Pedi lá, mano Hãi Deixa eu tirar Mbo Pois bem Pess shallow Como todo Aprende É Seis 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 El